A CIDADE NO BRASIL Estamos unidos a Cristo, queremos caminhar com Ele, na certeza que Ele caminha conosco. Estamos unidos a Cristo, queremos caminhar com Ele, na certeza que Ele caminha conosco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Graças e louvores de bem a todo momento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso?